Olá, tudo bem? Sou Moisés Moura, contador e consultor do Centro Empresarial Moura Conte. Quando posso optar por um regime tributário no meu CNPJ? A opção por um regime tributário, ele ocorre em dois momentos. Ou no momento que você faz a abertura da empresa, do seu CNPJ, ou durante o exercício, ou também na virada, no início de cada ano. Então, tem as situações muito específicas. Uma empresa, quando você acaba de abrir, ela nasce já por padrão no lucro presumido. Então, preparando a inscrição na prefeitura e deixando tudo regular nos demais órgãos, você pode pedir a opção do lucro presumido para o símbolo nacional, se no seu planejamento de negócio, já estudou os regimes tributários e percebeu que é mais interessante ela já começar a ser tributada no simples nacional. Então, abriu a empresa, ela nasce no lucro presumido. Atendeu as exigências no processo de abertura e já fez a opção para o simples nacional. Então, você poderá ser deferido para o simples nacional no momento da abertura. Agora, acontece o seguinte, com o passar dos anos, às vezes a empresa cresce. E aí, aquele simples nacional nem sempre mais é vantajoso, porque às vezes, quanto mais você aumenta o faturamento, quanto mais você fatura, vai subir na tributação e às vezes você está numa carga tributária de 19% no simples nacional. Então, por isso é importante consultar o contador, fazer um estudo tributário, ver as opções, o que mais vai te possibilitar economizar com tributação. E aí, o contador faz o estudo, vê que o caminho é o lucro presumido. E aí, pode-se pedir, no meio do período, a mudança para um outro, para o regime de lucro presumido, porque, de repente, descobriu-se no estudo tributário, que fica mais barato a carga naquela fase da sua empresa, no lucro presumido do que no simples nacional. Agora, para retroagir ainda mais, para ir para um lucro real, ou para retroagir para um sistema mais econômico, normalmente, essas opções acontecem só no início de cada ano. Então, relembrando, são três momentos. No momento da abertura, para subir de regime, regime tributário, do simples nacional para o lucro presumido, pode ser no meio do período. E para retroagir ou migrar para o lucro real, no início, no mês de janeiro de cada ano. Para mais informações, clique no link da bio e te encaminharemos para um de nossos consultores. Vai ser um prazer te atender. Se inscreva em nosso canal no YouTube e não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Curte e compartilhe o nosso vídeo. Você também pode mandar mensagem e chamar o nosso comercial através do site www.mouraconte.cmt.br www.mouraconte.com